Shadow Hey, this is Steve J Me sondas, me sondas, me sondas Mas é pra me sondas, me sondas, me sondas Me sondas, me sondas Mas é pra te mostrong像, me sondas Me sondas, me sondas Mas é pra te mostronglly, but tá me sondas Mach é pa me sondas Mino Se po ofadam Mino Se po ofadam Mino Se po ofadam Mino Se po-lamas é choquenle, la passoya, son tim absorbed Tritulamte d'an bab Dismanuelle alors idk J'oie la bikini ga don baguil ou a pas sousa Want jço ou en belle a mbal Quando lhe disse, doutor minha mamãe, eu não sei que o tempo que eu conheço Não sei se que eu estou com a vergonha, mas a vida do que eu estou com o que eu estou com o guia Tu me derramado, meu rapho quer fazer Eu estou feliz, eu estou feliz, eu faço um pouco que eu falei, eu sou de companhia Eu vou fazer um bora de barriga de mim, eu não vou fazer um bora de barriga Eu tenho um balão de aspectos de grande menção Eu tenho um tempo no Lazy Chiriano Eu tenho um tempo em baguenas, mas eu tenho um bora de bebê Eu tenho um tempo que eu tenho um bora de barriga de mim Eu tenho um bora de barriga de mim, eu tenho um bora de barriga de mim Fun firearm do Fun firearm do Fun masked Fun masked Fun Charge Fun manchmal do Fun médico Fun animalcolo Fun Marvin It's Flu Can It's It's Itt's 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 Tchau, tchau.